Zanin, Cristiano Zanin, o primeiro ministro do Supremo indicado pelo presidente Lula, ele deu aí uma vitória a Globo em uma ação sobre sonegação em contrato com estrelas da emissora. Então, o que é isso? O ministro Zanin, ele selou a vitória da Globo e de artistas, estrelas da emissora, em uma série de processos movidos pela Receita Federal por suposta sonegação de impostos em contratos dos artistas que foram feitos como pessoa jurídica, que é a chamada pejotização do contrato de trabalho. Segundo a Receita Federal, a Globo firmou contratos pejotas com artistas como Débora Serco, Reinaldo Genuchini, Suzana Vieira, Maria Fernanda Cândido, Irene Ravache, entre outros, para deixar de pagar cerca de 110 milhões em impostos. E essas infrações impostas à emissora argumentavam que as pessoas jurídicas estão sujeitas a alíquotas de imposto de renda inferiores aos 27,5% das pessoas físicas com rendimentos mais elevados. E os artistas também seriam beneficiados, pagando um valor menor no imposto de renda. E o Zanin contrariou o entendimento de três delegacias da Receita Federal e negou que houve tentativa de sonegação nos contratos. O voto do Zanin foi seguido por Carmen Lúcia, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. E a primeira turno está como ministro a menos até o Flávio Dino assumir em fevereiro. Então, vitória aí da Rede Globo nessas ações movidas pela Receita Federal, Rovai. É vitória da Globo, vitória da pejotização, né? É. Fica claro que existe um entendimento do Supremo de que a pejotização é algo que encontra respaldo nas leis trabalhistas. E é o que o Pedro Serrana falou aqui, Rovai, que a esperança é que o Flávio Dino seja um voto a favor dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas no Supremo Tribunal Federal. Então...